Doutor Pimpolho Vai se f***, meu! O cara fechou a gente, Jarbás! É, doutor! Oi! Vai se f***, meu! Ah, vai você, seu gordinho f***do! Gordinho f*** de sua mãe, meu! O quê? Você xingou minha mãe? Agora você vai ver uma coisa! Desce do carro já! Desce do carro! Ih, olha lá, Jarbás! Acelera que o cara tá saindo do carro, meu! Não dá, doutor Pimpolho! O trânsito tá parado! Então desce lá e bate no cara pra mim, Jarbás! Eu não, doutor Pimpolho! O cara é bem maior que eu! Vai, Jarbás! É uma ordem, meu! Não, doutor Pimpolho, não posso! Eu nem sei brigar! Eu sou pai de família! Então vai se f*** e tá demitido, Jarbás! Mas, doutor Pimpolho... Tá demitido e sai já do meu carro, meu! Mas anda, Jarbás! Sai do carro, meu! Tá bom! Oi, otário! Meu segurança falou que vai te dar uma surra pra você largar de ser folgado! Ah, é? Então pode vir! Mas peraí, doutor! Eu não falei que... Ai! Peraí, moço! Eu só sou o motorista! Ai! Ai! Vai, Jarbás! Segura o cara, meu! Oba! Transtundou! Ô, peraí, doutor Pimpolho! Não me deixa aqui! Ai! Doutor Pimpolho! Doutor Pimpolho! A CIDADE NO BRASIL